Oi, minhas amigas, boa tarde. Aqui é a Marina Alva Silva, tá? Vocês estão lembrados de mim, né? Espero que vocês estão bem, porque eu também estou bem, glória a Deus. Hoje eu estou fazendo um vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês a minha árvore de Natal, né? Que eu enfeitei e uma garrafa que eu fiz aqui de reciclagem, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês, olha só, que fofa. Olha, olha, eu fiz esta e esta daqui, as duas garrafas. Olha, coloquei aqui, eu que fiz, tudo de reciclagem. Esse pote aqui também, que eu enfeitei, né? Porque isso aqui é um palheiro, né? Para colocar bala. Eu fiz essa garrafa também, essa garrafa aqui, ó, de suco. Eu enfeitei, coloquei o piscapista, ó, tá ligado, viu? Aí aproveitando, né? As coisas de reciclagem, né? Então, aí eu arrumei aqui e eu quero mostrar para vocês, né? Eu estava preocupada de mostrar para vocês. Olha a minha árvore de Natal. Olha, eu quero, eu espero que vocês gostem e que vocês deixem um like e vão se inscrever no meu canal aí, para me ajudar. E, porque eu demorei um pouquinho agora para fazer um vídeo, mas eu vou fazer outros, eu tenho certeza. Viu? A minha árvore de Natal. Eu gostei, enfeitei ela, achei que ela está linda. E se vocês gostaram, vocês, é, é, manda um, é, se vocês gostaram, vocês, é, clica aí para mim. Vai me ajudando, manda um like, tá bom? E aqui, ó, no meu balcão, eu tenho umas coisinhas de Natal também. Uma lata de biscoitos, ela tem uma velinha. Essa vela também que eu ganhei da minha amiga, né? Eu reciclei ela, passei glit, arrumei bem bonitinho, fiz um laço. Né? Tem mais umas coisinhas aí. Né? Espero que vocês gostem. A voltadinha, é tudo coisa de Natal. Vocês vão me ajudando aí, viu? É que eu também estou se inscrevendo no canal de vocês, é. Aí eu fiz essa cesta, aqui, coloquei Papai Noel, Mamãe Noel, uma bolinha aí para decorar, né? Aqui tem uma prateleirinha, aí eu coloquei umas coisinhas vermelhas, douradas, tudo para combinar. É, 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 o vídeo não está muito grande, né? Aqui é a minha mesa, eu fiz essa bandeja. Olha, eu fiz essa bandeja aqui, né? Coloquei umas bolinhas, enfeitei assim, né? Tudo coisa da minha cabeça, tá bom? Ah, eu quero que vocês, eu espero que vocês gostem mesmo. Vou me ajudando, viu, minha namina? Tá? Então, muito obrigada, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!